Fala pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos dar uma olhada aqui no curso de direito e processo previdenciário do nosso querido autor Frederico Amado, essa obra que é carinhosamente conhecida como o Monstro Verde, tudo que você busca aí em direito e processo previdenciário você vai encontrar aqui. Essa obra que chega na sua 15ª edição, edição esta que foi revista atualizada e ampliada e ela traz agora como grande novidade o índice remissivo e também os vídeos em QR Code ao longo da obra comentando as mais importantes decisões justiciais de 2020 e 2021 e ações coletivas nacionais e previdenciárias. Vamos dar uma olhada então como é que é a estrutura da obra. Aqui de início, quando a gente abre o sumário, a gente vai encontrar onde estão os vídeos ao longo da obra. Então cada um desses símbolos traz onde você vai encontrar o vídeo e aí você faz a leitura do QR Code e acessa o conteúdo do vídeo. Aqui nós temos uma abordagem dos temas. Aqui na apresentação do conteúdo, ela é feita em duas colunas por página, isso possibilita que a letra seja maior e que você tenha mais conteúdo ao longo do livro e aqui a gente conta com diversas tabelas, gráficos, esquemas, jurisprudência atualizada, tudo que você precisa então para compreender e dominar direito e processo previdenciário. A obra também traz uma fita marcadora que você pode marcar facilmente a página que você está estudando. Vamos dar uma olhada então como é que ficou o índice remissivo que fica aqui no final da obra. Então aqui nós temos o índice alfabético remissivo e aqui você encontra em ordem alfabética os principais temas abordados ao longo da obra e os seus respectivos capítulos. Então esse pessoal é o nosso querido monstro verde que chega na sua 15ª edição e tudo isso, tudo isso você compra aqui no Ajust Podium pelo preço mais justo, porque qualidade de material, qualidade de conteúdo é nossa obrigação e preço justo é nosso compromisso com você. Não se esqueça que comprando aqui no nosso site você tem frete grátis o ano inteiro para qualquer região do país, você acumula just points que pode utilizar em uma próxima compra e você também pode realizar a casadinha da forma que você quiser. Lembrando que com a casadinha você também tem desconto. Corre lá, não perca essa oportunidade.